É a persuasão. Gente, então eu acho que todos os profissionais de rotulagem precisam ser persuasivos. Porque a gente precisa fazer o outro, seja o pessoal do marketing, seja o nosso cliente ou o nosso chefe, entender o que a gente tá falando. Porque assim, tem duas vertentes, né? O que a gente fala e o que o outro entende. Então são duas coisas totalmente diferentes. E quantas vezes, gente, a gente já não ouviu. Ah, mas o fulano de tal faz. Ah, mas o concorrente faz. Ah, mas a marca grande faz. Ah, mas isso aqui é marketing, isso aqui vai vender. Ah, não, onde tá escrito isso? Quem falou isso? Não, não tem uma brecha? Não tem não sei o que lá? Porque, gente, qualquer coisa, qual que é a nossa função? Falar e fazer o que tá na legislação de rotulagem, né? O que tá na RDC, na portaria, na instrução normativa, que regulamenta a rotulagem de alimentos aqui no Brasil, ou no Mercosul, ou no exterior, né? Se forem legislações de lá. E aí, muitas vezes, o que tá escrito na legislação não é exatamente o que as outras pessoas querem colocar no rótulo, não é mesmo? Então, a gente fica ouvindo esse monte de coisa de, ah, não, mas não sei quem faz, o concorrente faz, a marca grande faz, mas eu sempre fiz assim e nunca tive problema, mas o marketing quer, mas assim vai vender mais, mas não sei o que, não sei o que. E aí, gente, é onde entra a nossa persuasão. Então, assim, eu confesso que eu não gosto de trabalhar com projetos onde, no fim, a pessoa quer fazer só o que ela quer e o que eu tô ali falando, que é o certo, que eu estudei, que eu pesquisei e que é o meu trabalho, que é a minha expertise, basicamente não conta, né? Porque, no fim, você vai lá e fala tudo o que você quer, tudo o que você quer, não, tudo o que deve ser, e a pessoa não quer nada daquilo, ela quer fazer o que ela quer fazer. Então, eu não gosto. Tem profissional que não liga, que fala, ah, tá bom, é isso, se você não quer fazer, tá bom. Eu não gosto, porque assim, eu sei que vai ficar errado, e aí vai ser mais um rótulo errado, que eu poderia ter corrigido, e aí é um consumidor que vai ser lesado, é a empresa que vai ser lesada mais lá pra frente. Então, gente, a persuasão, ela é isso, é você fazer a pessoa entender o que tá falando e persuadir ela a fazer o que você tá falando. Persuasão é muito diferente de manipulação, tá? Então, você ser persuasivo não é você ser manipulador, mas é você ter jeitos, técnicas, existem até cursos pra você ser mais persuasivo, é pras pessoas entenderem o que você tá falando e pra você conseguir com que elas considerem fazer o que você quer que elas façam, que é o certo no final. Então, assim, isso vai muito de entender as pessoas que você trabalha, porque se ela quer, se o interesse final do seu chefe, ou sei lá, do outro setor que vai mandar, do marketing do seu cliente, é só vender muito mais, não vai adiantar você falar que, ah, isso pode dar multa, isso pode fazer recolhimento de embalagem, porque ele não tá ligando, ele quer vender. E aí, talvez, a hora que ele for pesar as consequências, ele ache que vender é muito melhor do que ir depois pagar a multa, e pra ele vai compensar. Isso acontece, gente, isso é uma técnica, inclusive, tá? Avaliação de risco aí de marketing. Mas você não quer isso, né? Porque, no fim, você não quer que as pessoas olhem pro seu trabalho, pra tudo que você estudou, pra todo conhecimento que você tem, e falam, ah, tanto faz, porque se vier uma multa, eu pago, eu tenho dinheiro pra isso. Então, não é assim que você vai conseguir persuadir ele. Às vezes, você dá outras alternativas que vão ser tão legais quanto pra vender, que o marketing vai conseguir trabalhar, e pegar nesse viés da venda, mas levando pra uma rotulagem correta, é o que vai funcionar. Ou é totalmente o contrário, o cliente, ele não tá fazendo isso por marketing, ele tá fazendo porque todo mundo faz, ele nem sabe o que que é, e ele não tá ligando pro que você tá falando, porque ele quer fazer daquele jeito. E aí, você vai e fala, olha, isso já gerou multas em outras empresas, olha só o tamanho dessa multa, de milhões, de milhares de reais, enfim, você não vai querer tomar essa multa, vai ser um prejuízo. Ou então, você pode ter que recolher todas as suas embalagens e descartar, ou então, você vai ter que gastar muito mais com etiqueta pra corrigir depois e tal. E aí, é isso que vai assustar ele, e que vai fazer ele perceber a dimensão e a importância do nosso trabalho. Então, a gente sempre tem que ter essa coisa da persuasão, de saber conversar, de saber argumentar, principalmente, de ter embasamento, de mostrar a legislação, se for o caso, de explicar a legislação, de mostrar casos que já aconteceram, enfim, daí existem mil coisas que a gente pode fazer, mas um profissional de rotulagem tem sempre que estar preparado, né, pra persuadir o próximo que nem sempre vai gostar muito do que tá escrito ali na legislação e o que é, de fato, correto de se fazer, né?